Música São 69 anos de muito trabalho em prol da administração pública. Foram milhares de apreciações, capacitações e mobilizações nos quatro cantos do Estado. Música O atual presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro José Carlos Novelli, ajudou a construir essa história, já que ocupa uma cadeira no órgão de controle externo há mais de 20 anos. Foi um entusiasta na defesa da evolução tecnológica no TCE. Veja só quantos projetos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Transmissões online das sessões plenárias, implantação do portal Transparência, diário oficial eletrônico, plenário virtual e capacitações na modalidade de educação à distância. Música Essa competência institucional de capacitar e levar conhecimento ao gestor começou lá atrás. Foi na gestão do conselheiro Novelli que a orientação ganhou força. O PDI, Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, que auxiliou os gestores públicos a trabalharem o planejamento na gestão, também faz parte dessa história. Com certeza vai haver uma melhoria da gestão e com isso uma melhoria da prestação dos serviços públicos. E na atualidade, o GPE, Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico, continua essa missão de transformar a administração pública municipal em referência nacional. E o TCE de Mato Grosso continua com essa visão moderna de uma corte de contas que avalia desempenho, orienta e faz mediações em prol da eficiência dos serviços de interesse da sociedade. As mesas técnicas buscam por meio do consenso a resolução de questões complexas, garantindo segurança técnica e jurídica aos fiscalizados. O TCE em movimento visa fortalecer a interlocução do tribunal com as unidades gestoras, ao colocar em debate pautas que estão no dia a dia da gestão pública. O Interage TCE reúne os conselheiros relatores com os fiscalizados, em um diálogo aberto, a fim de evitar falhas na prática da administração. Esse projeto idealizado pelo presidente Novelli está sendo um completo sucesso. Então, todos os jurisdicionados estão muito contentes com essa aproximação. Estamos aqui ensinando, orientando, para evitar erros e, com isso, melhorar a qualidade da gestão pública. Esses eventos, na verdade, foram momentos de transmitir conhecimentos, o que é muito importante, porque a gente sabe que os municípios estão longe de tudo e de todos. Eles não têm a oportunidade que os nossos controladores, nossos servidores, nós mesmos temos de nos capacitar. O que nós queremos é como não errar. Ninguém, nenhum conselheiro quer fazer uma ação punitiva com os prefeitos. E muitas outras ações que estão em andamento conferem ao Tribunal de Contas de Mato Grosso esse papel de protagonista, como instituição pública que se preocupa com a prestação de serviços públicos de qualidade e efetividade para a sociedade. A Constituição da República, ela diz que o controle externo a ser exercido pelo Congresso Nacional e pelas Assembléias Legislativas, ele é feito por meio dos Tribunais de Contas. E de que forma? Mediante orientação, fiscalização e controle. E estamos conseguindo resultados excelentes. Quem ganha é a população, quem ganha é o gestor que tem a avaliação boa da sua conta. Isso tudo vem contribuir muito para que a gestão pública mantugrossense seja eficiente, eficaz, efetiva e leve serviços de qualidade para o cidadão. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.